Iogurteira Ano é o jeito mais fácil e econômico de se fazer iogurte. Iogurteira Ano faz um iogurte bem mais puro, congelar em açúcar ou frutas. É só pegar um copinho de iogurte natural e misturar com um litro de leite. Distribua a mistura nos copos, tampe e ligue o aparelho. O jeito gostoso de fazer iogurte natural e econômico. Iogurteira Ano. Iogurteira Ano.